Se você pagar o preço, eu mudei. Antigamente quando vinha a luta, eu falava, eu não sirvo para ser do ministério não. Hoje quando a luta vem, eu sou do ministério, eu adoro meu ministério, eu quero meu ministério. Hoje está falando com pessoas aqui, quando a luta vem, não quero ser crente mais não, eu vou largar o negócio do ministério, mesa de oração para mim, isso não serve para mim não. Irmão, se Deus colocou na tua mão, liga. Aleluia! Se Deus colocou teu marido, teu filho, teu vizinho, teu pai, tua mãe, teu pai, quem o colocou na tua mão, porque Ele confia em você, Ele confia na tua oração. Eu não sei o que Deus colocou na tua mão, etero, seguro etero. Glória a Deus, Deus que eu vou honrar, eu vou honrar. Já contei o testemunho aqui, eu capotei com carmas, um cara de sorriso, Deus, Deus, Deus tirou. Lama tudo. Estava eu e meu filho em carro. O bombeiro olhou para mim e falou, vocês estavam dentro desse carro? Meu Senhor da glória. Vocês estavam dentro desse carro? É o mistério. Deus, Deus tirou. Eu tenho convicção de Deus. Eu tenho convicção. Toda convicção. Soberando. Oh, Deus, Deus. Ah, irmão, você fala isso, você fala na Petrobras. Não vou contar, vou contar só um pedaço do meu testemunho. Determinado, o pastor que eu sinto, eu disse, e aí Marcelo, eu estava em campanha, ele falou, e aí Marcelo, eu escolho o emprego? Eu falei, não, pastor, eu escolho o emprego não. Eu escolho o melhor. Sabia o que tinha no Petrobras? Eu falei, eu quero trabalhar na Petrobras. Eu quero trabalhar na Petrobras. De quem eu não sei. Eu quero trabalhar. Deus realiza sonhos. Aleluia. Abandecai. Abandecai. Tem gente aqui querendo comprar a casa. Vai sair daqui. Aleluia. Meu irmão, Deus te trouxe aqui para mostrar para você, eu faço milagre. Eu ainda faço milagre. Eu não aceito mesmo, eu não aceito sempre para Deus, porque é um Deus que resolve o problema. Meu filho, meu filho, meu filho, meu Deus do céu, eu quero entender de vida, Deus do céu. Esse meu filho de 10 anos, ele nasceu com 1,6 mil, caiu para 1,2 mil, teve 4 paradas respiratórias, 2,3 mil, tem mais saúde do que eu. Aleluia. 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 Eu fui lá, meu filho. Ah, e tomava 4, tomou 4 tipos de antibiótico, 4 tipos de antibiótico que não tinha no hospital. Era a gestão pública, a enfermeira trazendo a quinta para a escola também. Se Deus atende a tua oração. Aleluia. Aleluia. Deus atende a tua oração, meu filho. Confiar em Deus, né? Aprender a confiar em Deus. Falei assim, eu quero aprender a confiar em ti. Se tu não confia, eu quero aprender a confiar em ti. Tu acha que é fácil para mim, mas não, meu irmão. Sabe, hoje você me conhece, mas você vai me oferecer um copo de água, mas você vai me oferecer um café, mas você vai me oferecer almoço. Assim é com Deus. Hoje você busca Deus um pouquinho, mas você vai um pouco mais, você começa a ter experiência com Deus. Daqui a pouco você está confiante. Daqui a pouco tua casa está caindo e você está rindo e ninguém está entendendo nada. E aí ele está contigo. Pai, pô, 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 pô. Pai, pô, 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 pô. Mistério! 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 Ruz! Oh, glória! Primeira Samuel 20 para mim, cara. É, desculpe. Porra, porra, isso foi chegado por de todos. Está muito bom, pão. Está muito bom. Bom, quem diz, hein, mou? É. Esusebeu que passando algum tempo, Anda concebeu Me teve um filho Chamou o seu nome Samuel Porque dizia ela Eu tenho pedido ao Senhor Passou um tempo Tu pede e aguarda Não sai falando Me entregaram a revelação Deus colocou no meu coração Prudência Atitude, convicção Prudência Senhor, eu quero mudar Eu quero que as pessoas olhem pra mim Me vejam diferente Senhor, eu quero ter prudência Tu tá perdendo o que tu fala Eita Jesus só revelando na sua ponte Perde porque fala Mas não só fala pra falar Nem com fulano, nem com ar, nem com beijo, nem com c Com Deus Fala com Deus A gente ouve muito lá no mundo Vou falar pra quem resolve meu problema Vou falar com Deus Você tá falando com muita gente Fulano, deltano, pai Fala com Deus Se Deus te entregou Botou no teu coração Porque Deus Agora me dá prudência Eu ainda sabia que tava grávida Vê se ela vou falar pra penina Que tava grávida Ai, vou calar tua boca Tu vai vencer Se Deus me revelou Vai ver o Deus que eu ser Vai ver o Deus que eu ser Tu me traiu Vai ver só Ai, tem aqueles que tocam no profeta Tocaram em você Tocaram em você Prudência 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 É a prudência É a prudência Deus te muda Às vezes você acha que não tem o que mudar Meu pastor fala assim Temos que nos converter Não interessa ter um ano, cinco anos, dez anos, ques anos, ques anos, ques anos, ques anos Senhor, eu quero me converter Eu quero me aperfeiçoar, Senhor Eu quero te conhecer Muda o tom da tua oração Senhor, eu não posso falar de um milho Senhor, não faz isso Senhor, tu é comigo, tu é grande Aleluia, Senhor Já me disse, já me disse Meu filho tem bronquite Mas todo dia eu falo Senhor, não aceita essa bronquita minha, meu filho Eu quero ter procurado Eu quero ter procurado Eu quero, filho, eu quero Tu é Deus, eu quero Não tem o tempo que tu vai fazer Mas eu quero pra ele curar Aleluia Se tu manda eu pregar um, meu filho Não, não Não arde o mundo pra se arrepender Porque ela não Não deu de coberta Mas não deu de coberta Mas palavra é essa Infelizmente, você está fazendo a dor Você está falando que é eminêutica que é Mas Você não pode se coberta, não Se você Você sai do lado do mundo Você parou de sofrer Parou de sofrer Aqui é só confiança Aqui é só sentar Igual o amortecedor A pancária vem Tu segura Deus é A palavra do Deus diz Que ela não chorava Ela chorava Mas ela se preparou Pra receber a bênção Tem gente que chora Mas não se prepara Pra receber a bênção Só fica chorando, chorando Resmungando pelos cantos Então vai me ajudar Deus vai te ajudar Mas se prepare Pra receber a bênção Ele desfez de Ana Ele era o doutor da lei Ele era sacerdote Homem conhecedor profundo de Deus Mas não viu o Espírito Santo em Deus É verdade Não espere que as pessoas Veram o Espírito Santo em Deus Espere não Espere Não espere nada de ninguém Espere de Deus Amém Aleluia É isso aí A palavra é muito E é de Deus Não espere nada de ninguém Ninguém de ninguém Espere nada de ninguém O diabo sabe que se tocar em você Ele não vai te ferir Mas se tocar naquele Vê no teu coração Tá Jesus Tá teu filho Tá teu marido Tá diante Aleluia Glória a Deus O diabo vai tocar lá nele Pode parar A Ana teve o que? Prudência Ela não foi discutir com o penino Aí, não tô em grávida Aí, aí agora Quero ver o que tu vai falar Assim, o que? Aleluia Vou aguentar Um tema a mais Porque eu tenho uma extensa Mas se você tiver a curiosidade Deu todo o primeiro capítulo Samuel Ela pediu um filho Deu mais de cinco filhos a ela Muitos falam que a Ana era estética E teve um filho Então eu vou Samuel Mas esquecendo que Deus Deu mais filhos a ela Aleluia Deus tem poder Capaz E realiza Mais aquilo que você pede De repente Você tá pedindo teu marido Tua esposa Tua casa Teu filho Aí Deus tem condição De dar tudo Os pacotes completos Tá pedindo Às vezes Tu tá separado De teu marido Tá separado De tua esposa Mas Deus Deus tem poder Fazer tu e teu marido Nos missionários Você de repente Tá pisando Senhor me dá uma promoçãozinha Mas Deus tem poder De abrir uma faculdade Pra você Fazer você ser um doutor Um doutor lá no exterior Estava lá nos membros Grandes Fregando De repente você aqui é tímido Mas Deus já tá tímido Senhor tira minha tímida Já encerrando Contando um pequeno testemunho Um pouco de tempo Um cara que passou Um pastor Que eu mudei de ministério Igreja grande Você tem que passar Um processo Tem um seminário lá Professor, pastor Falando pra mim Você vai dar aula Tá Marcelo Você vai dar aula Tô chegando na igreja Agora Depois você dá aula Deu Tchau 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 Tchau